Opa, tudo bem? Meu nome é Rafael Costa, sou estrategista financeiro e seja bem-vindo ao meu canal que tem como único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje vamos ter o episódio número 29 desse reality show que é o Milhão com Mil, que vai deixar muita gente milionária. Então se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixa seu like, se inscreva e ativa a notificação porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Se você está chegando agora no canal e não está entendendo nada do que eu estou dizendo aqui, deixa eu te explicar rapidinho. Nessa série, Milhão com Mil, eu aporto mil reais quinquenais em uma carteira pública até que chegue a um milhão de reais. Se você quer saber mais sobre como que funciona a série, eu vou deixar esse vídeo aqui que é o episódio número 1 onde eu explico tudo para você. E você pode perguntar, Rafael, mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero provar que com conhecimento, disciplina e visão de longo prazo, qualquer um pode chegar aonde quiser até a um milhão de reais de mil em mil reais. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa planilha. Essa planilha de acompanhamento, como eu sempre digo para vocês, ela é gratuita, você pode baixar ela aqui na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar os seus investimentos assim como eu acompanho. Como vocês me pediram para eu deixar aqui as minhas entradas, ou seja, meus preços médios, eu vou colocar agora em tela inteira para você, para que você possa ver melhor essa imagem. E aí você vai ver o seguinte, que a nossa distribuição está aí toda verdinha, toda como esperada, algumas pequenas valiações, é lógico, mas está tudo dentro do esperado, principalmente se você for olhar ali que nas últimas semanas o mercado vem caindo, a gente deve estar aí nesse momento que você está vendo esse vídeo algo em torno de 118, 117 mil pontos. E lembrando, isso aconteceu porque nós viemos comprando outras classes de ativos nas últimas semanas. Então se você olhar os últimos episódios do Minha 1 com 1, você vai ver que nós compramos no BDR, nós compramos no imobiliário, nós fizemos caixa e agora a gente vai voltar para os ativos de risco, justamente o que a gente vai fazer hoje. Por quê? Porque estamos desbalanceados principalmente em ações de dividendos, como você pode ver ali, está 19,14%. Também estamos desbalanceados em fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel, que é o que nós vamos fazer hoje. Tá bom? Aqui, se você olhar na planilha, quase tudo azulzinho. O que está vermelho? Celepar, a SAP 11, como vocês sabem, vem caindo aí nas últimas semanas. Inclusive eu fiz um vídeo esses dias comparando a SAP 11 com a Copasa, vou deixar aqui para você caso você queira ver. Outra que também está caindo aqui é a Sul América, uma grande empresa. E tem ali o HGR11, que é um fundo de tijolo que nós temos aqui, que também está ali no negativo. O restante está tudo no positivo, mostrando que a nossa estratégia, que já é de longo prazo, aqueles que já me acompanham há mais tempo sabem que é a sua indústria a longo prazo. E estamos aí há um ano elaborando essa estratégia. Por isso que já estamos colhendo os resultados. Falando em resultados, quero mostrar para você a nossa rentabilidade. E o Alvespa vem caindo nas últimas semanas. Desde que começamos o 1 milhão com mil, o Alvespa subiu apenas 1,23%. E a nossa carteira está com retorno acumulado de 13,54% de maneira cotizada, que é assim que o Quimbo, que é o aplicativo que eu utilizo aqui, faz a rentabilidade. Então, se você comparar com a planilha que eu mostrei anteriormente, você vai ver que existe uma discrepância entre a rentabilidade, porque uma é a rentabilidade absoluta, outra é a rentabilidade cotizada. A nossa barra do milhão, que é uma das coisas mais importantes aqui, é o que demonstra quanto estamos longe ou perto do nosso milhão de reais. Ainda estamos um pouquinho longe, mas estamos caminhando a passos largos para que isso aconteça até 2030, 2031. Vamos ver quanto vai acontecer, mas essa é a minha expectativa. Então, a barra do milhão está com 3,68%. Algo que eu gosto muito de mostrar para vocês é que é a renda passiva. Eu acho muito importante a gente construir renda passiva nos nossos investimentos. Nesse mês atual, de janeiro, já recebemos R$112,56. Isso aí é o segundo melhor renda passiva desde que começamos a carteira. O melhor mês até hoje foi em novembro de 2020, muito por conta dos dividendos da Paesa. Então, naquele mês, em novembro, recebemos R$131,46. Desde que começamos o milhão com mil, vocês podem ver que temos um ascendente, cada vez mais rendimentos, cada vez mais juros sobre capital próprio, dividendos. Mostrando que a nossa estratégia também prioriza a renda passiva. É muito importante para realignar a carteira. Fazer esse processo de rebalançamento sem precisar vender. Isso gera uma eficiência tributária muito grande. Então, a nossa média mensal aqui de renda passiva está em R$49,01. Então, vocês já observam que nós aportamos R$1.000 a cada episódio. Então, são R$2.000 por mês. Já estamos chegando a uma média mensal de quase R$50,00. Então, em 2,5%. O que isso quer dizer, Rafael? Quer dizer que, desde que nós começamos, como vocês podem ver, acumulado desde o início, R$588,40. Quer dizer que, a cada mês, nós vamos recebendo cada vez mais renda passiva. E isso vai fazendo com que os juros compostos comecem a trabalhar a nosso favor. Que nós peguemos a nossa bola de neve e façam ela crescer cada vez mais rápido. Então, já está demonstrando aí no gráfico. Dá para ver que cada barrinha vai crescendo e crescendo. E daqui a um ano, dois anos, essas barras vão ficar cada vez maiores. Tá bom? Então, vamos para a parte prática. Para que vocês possam ver o que eu vou fazer no episódio de hoje. Para fazer o balanceamento lá da carteira. E lembrando, R$1.000.000, não na recomendação nem de compra e de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Vamos lá. Vamos para a Clear agora. Beleza, pessoal. Estamos aqui na Clear. Vamos fazer a parte prática aqui do episódio de hoje. Como vocês podem ver aqui, o mercado está caindo um pouco hoje. Menos 2%, menos 2,22. Patrimônio aqui de R$37,300. Vamos ver como é que está o nosso extrato aqui. Vem aqui em extrato. Beleza, abriu aqui. Vem, a gente vem em extrato da bolsa. Vamos pegar os últimos 15 dias aqui. E vocês vão ver que a gente recebeu bastante rendimento. Lembrando que a maioria dos fundos imobiliários hoje nós temos uma carteira paga no dia 15. Então, vocês podem ver aqui. A nossa última movimentação foi aqui lá no dia 7. Quando eu fiz a última gravação. Inclusive, não está mostrando nem aqui a última nota de corretagem. Mas dá para ver aqui o débito do Tesouro Direto. E aí, vocês devem lembrar que a gente tinha deixado alguma coisa em torno de R$600 na carteira. para justamente ficar com uma liquidez. O mercado está caindo. Então, vocês podem ver aqui há muitos rendimentos. Muitos rendimentos. Também teve juros sobre capital próprio aqui do Banco do Sul. Também teve aqui da transmissora Paulista. Também aqui. E o aporte de hoje. Então, nós temos aqui R$1.704,14. Mas lembrando que nós não vamos consumir todo esse dinheiro. Nós vamos deixar aí uma parte para a liquidez do caixa. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer o episódio de hoje. Vamos vir aqui na parte de renda variável. Beleza? Abriu aqui o pitch. Então, eu vou adicionar aqui um novo ativo na nossa carteira. Como vocês podem ver, vai ser o China 11. Eu não vou comentar agora o motivo que eu estou adicionando o China 11. Na hora que a gente voltar para o computador, eu digo para vocês. É importante vocês saberem o motivo que está me levando a adicionar o China 11 na carteira. Então, vamos lá. Eu vou comprar aqui 10 unidades. Então, beleza. Já está aqui. Então, serão 10. 10, comprar. Só colocar a assinatura aqui. Beleza. Salvar. Comprar para o mercado. Beleza? Isso aí não foi enviado. Sucesso. Só vamos conferir aqui se realmente foi executado. Executado. Compramos 10. Agora, eu vou comprar. Vamos fechar aqui. Agora, eu vou comprar Itube 3, ações do Itaú. Então, Itube 3F. Deixa ele pesquisar aqui. Por que eu vou comprar Itaú? Eu vou explicar. Olha, eu estou contando mais basicamente. Por conta do evento da NewCo. Que deve acontecer muito em breve. Hoje, estou gravando esse vídeo. Dia 22. Mas, no próximo episódio do Minha 1 com 1, a gente já deve ter uma definição do lance da NewCo. Então, vamos colocar aqui. Vou comprar 20 unidades. Fechar esse negócio aqui. Beleza. A mercado. Comprar. Compramos 20. Beleza. Beleza. Confirmando. A ordem foi executada totalmente. Tranquilo. O próximo ativo que nós vamos adicionar aqui vai ser o VILG11. Por que? Como vocês sabem, eu já sou cotista do VILG11. É um ativo que eu gosto bastante, que eu já invisto. E, nas últimas semanas, ele vem caindo por conta de uma subscrição que está acontecendo. Então, a gente vai aproveitar essa queda para garantir mais duas cotas a um preço mais interessante. Então, vamos comprar aqui duas cotas. Comprar. Beleza. Está lindo. Beleza. A ordem foi com sucesso. Vamos confirmar aqui. Beleza. Apareceu aqui. Então, VILG11. Dois executados. E eu também teria que comprar fundo de papel agora. Só que nós temos aí uma subscrição vindo do RECR R11. Então, eu não vou comprar aqui no mercado. Vou comprar via subscrição. Tá bom? Então, vamos voltar para o computador. Só para eu mostrar mais detalhadamente o que eu fiz no episódio de hoje. Para que vocês entendam o porquê eu fiz. Ou para vocês viram. Tá bom? Vamos lá. Então, voltando agora para o computador. Recapitulando o que a gente acabou de fazer. Nós compramos 10 China 11, 20 Tube 3, 2 VILG11. E vamos subscrever dois RECR R11. Então, eu vou falar sobre cada um dos ativos agora. Sobre o China 11, eu acho um ativo muito interessante para se diversificar. Principalmente a parte do exterior que nós temos. E a China já é a segunda maior economia do mundo. Deve virar a primeira em alguns anos. E é o país mais tecnológico do mundo. Eu falo mais sobre o China 11 e a China nesse vídeo aqui. Que é justamente sobre esse assunto. Foi o primeiro que você veja. Para você entender o porquê que eu resolvi adicionar o China 11 na carteira do 1.000 com 1.000. Também comprei hoje 20 ações do Itaú. Muito por conta da cisão que vai acontecer da XP. A reunião está marcada para o próximo dia 31. Então, aí está batendo a porta. Então, se você quiser saber mais sobre a cisão, eu vou deixar esse vídeo aqui para você. E comprei hoje também o VILG11. Muito por conta da subscrição que está acontecendo. Está diminuindo muito o preço dele. Vem caindo nas últimas semanas por conta da subscrição. Então, para aproveitar esse momento, eu comprei mais duas cotas no dia de hoje. A subscrição do REC R11 só vai acontecer no começo de fevereiro. Mas eu já fiz a solicitação junto à Crier. E o dinheiro já está provisionado nesse episódio. Então, no próximo episódio, quando a gente for fazer o próximo, que é o número 30, já vai ter sido debitado a subscrição do REC R11. Tá bom? Queria te pedir para compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode aprender com ele. Então, qualquer pessoa que esteja começando, ou mesmo já em vista, tenho certeza que tem algumas lições que podem tirar desse vídeo. E comenta aqui para mim se você já está fazendo a sua carteira ou não com o meu. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho